Temos aqui o Christopher Patterson, dinamarquês, com um livro traduzido, Um Inferno, Sete Sepulturas. É autor de múltiplas séries, passadas na Grunelândia, onde viveu sete anos, e também na Dinamarca. E temos o Arnold Hall, que é pseudónimo de Jan Arnold, um romancista, crítico literário, com múltiplos títulos. Tem 4 milhões de livros vendidos em 32 línguas, muitos deles adaptados à televisão, com prémios, e dois traduzidos em português. São as Areias Movediças e agora o Perseguidos.